Estão com medo? Eu não sei como você encontrou o meu canal, mas foi por livre e espontânea vontade. Aqui você não deve ter medo. Meu nome é Midem e eu estarei a contar as histórias mais horripilantes deste planeta. Todo domingo, às oito horas da noite. Não tenha medo.